Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como instalar aplicativos na sua TV da OC Roku facilmente. Então, pessoal, primeiramente estamos aqui na tela inicial. Nós vamos descer até esta opção aqui, ó. E aqui nós vamos ir para o lado. E aqui, pessoal, tem todos os aplicativos que você, se você quiser baixar, de acordo com os recomendados, as novidades. Você pode vir aqui, ó, em pesquisar e clicar em cima e também tentar localizar o seu aplicativo favorito, tá? Se você colocar aqui o nome dele e não aparecer, não possui esse aplicativo. Então, vamos retornar aqui. Eu vou entrar aqui em um aleatório e vou baixar. Então, é só você vir aqui, então, no aplicativo que você quer baixar. Vai clicar em cima dele com o botão OK do controle. E aqui você vai vir nesta opção aqui, ó, adicionar. E vai clicar em cima. Vamos aguardar. Ele vai fazer a instalação. Dá o OK. Se você quiser já ir por aqui, já para o aplicativo, você pode ir já aqui para ir. Vamos voltar aqui na tela inicial, para poder verificar onde que ele ficou. E, ó, pessoal, ele já está aqui. Vamos clicar em cima dele, para ele poder abrir. Beleza, pessoal, já está instalado. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! E aí E aí